Que a misericórdia vire chuva Pro impossível se realizar Com as minhas lágrimas eu limpo as ruas Mas não pretendo mais chorar Fala comigo, fala comigo, eu sou teu senhor Fala comigo, fala comigo, eu posso te ajudar Fala comigo, fala comigo, eu sou teu senhor Fala comigo, fala comigo, eu posso te ajudar Me lembro como hoje às horas da noite uma pá de polícia Um amigo chamando na porta de casa com uma triste notícia Seu parceiro foi atingido na quina e tá caído na pista Ali o meu chão se abriu, o choro caiu e foi sem premissa Me perguntei por vezes o porquê e qual a razão É difícil compreender porque os caras bons e vão Milhares de pensamentos que não se vão com momentos Séries de questionamentos que martelam o coração Mas ali eu entendi que é preciso seguir E preparar os moleque pra do crime fugir Que sentir não dá pra ser frio É preciso sentir o calor que derrete o gelo E transforma o choro e sorrir Que a misericórdia vire chuva Pro impossível se realizar Com as minhas lágrimas eu limpo as ruas Mas não pretendo mais chorar Fala comigo, fala comigo, eu sou teu senhor Fala comigo, fala comigo, eu posso te ajudar Fala comigo, fala comigo, eu sou teu senhor Fala comigo, fica comigo, eu posso te ajudar Para quadra, uma cena, quadrada contra a cena Aqui, de cima daqui te observo Aqui nos seus convites Panorama indesejável Sentimento incalculável Se eu pudesse mudar Só com alcançado meu braço Ripe, pouco pro lado de lá Meu irmão tava vindo dali A muvuca na quina da rua Tira a alegria do meu sorrir E se não for ele tá bom pra mim Mas não tá bom cem por cento O sofrimento do próximo também é o meu sofrimento Não tem ódio na vida Que o amor não desmanca Tá armazenado nas nuvens A chuva de esperança A chuva de esperança Que a misericórdia vire chuva Pro impossível se realizar Com as minhas lágrimas eu limpo as ruas Mas não pretendo mais chorar Fala comigo, fala comigo, eu sou teu senhor Fala comigo, fala comigo, eu posso te ajudar Fala comigo, fala comigo, eu sou teu senhor Fala comigo, fala comigo, eu posso te ajudar Eu posso te ajudar Fala comigo, fala comigo, eu posso te ajudar Fala comigo, fala comigo, eu posso te ajudar